A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda se lembraria do que seu professor te ensinou na primeira aula de poções sobre benzoares, provavelmente não passou tempo suficiente da sua primeira aula pra você ouvir esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 21º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, a sala impenetrável. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Se você não sabe quem é a menininha bonitinha, aqui o Harry Chavecó, pé do ouvido, não escuta esse episódio. Eu sou o Luiz Felipe, que estou há uma semana sem dormir, fatos totalmente verídicos, seguindo os passos do reizinho da Lari, o Draco Malfoy. E tá aqui comigo a nossa queridíssima Tami Garcia, que apareceu aqui no corredor com os cabelos bem embaços e lambidos. Menino, vou te contar que era aquela virose que eu tô. Não, é depressão. Ah, eu tenho, eu tenho também. Momentos difíceis, Tami. Momentos duros para o trabalhador. Vamos escutar Fresno. E a gente também tá aqui com ele, que tá aparecendo na Casa do Elifante pela primeira vez. O nosso querido Zé Lucas. Ficou dando voltas e voltas aqui na frente, mas não tava conseguindo visualizar a porta. Olha, coisa simples, cara. Você esqueceu? Cara, eu acho que eu tenho um problema com ponto de vista. Aí ficou só assim. Caralho. Dando círculos e círculos. O Zé Lucas, que é nosso patrono. Sim. Sim, Zé Lucas é nosso patrono. E está aqui nessa participação especialíssima conosco. Bem-vindo. Muito obrigado. Espero que você se divirta. Ah, eu tenho certeza que vou me divertir. Muito obrigado pelo convite. Estou bem contente e apreensivo. E tenso e ansioso de estar aqui. Mas olha, tudo certo. Não fique tenso. Pode ficar ansioso, que eu fico também. Mas tenso não precisa. É só por causa do elo. O resto tá tudo bem. É, é verdade. E hoje vamos falar sobre exames de aparatação, relacionamentos no fim, sala precisa, crab goia e a poção polissuco e muitas outras estrapalhadas dessa equipe muito doida. Dessa turminha da pesada. Mas agora, se você tá afim de encontrar a Casa Elefante nas redes sociais, é muito fácil, né, Tami? Qualquer rede social você vai botar lá, arroba CasaElefante, pra encontrar gente, qualquer rede social. Mas, Tami, se a pessoa quiser entrar em contato conosco, como é que faz? Pra falar conosco também, entre no grupo do Telegram ou no servidor do Discord. Se você preferir, pode também mandar um e-mail pra casaelefante, arroba animagos.com.br E lembre-se de apoiar o Animagos e a Casa Elefante. A partir de R$ 2,00 por mês, você pode se tornar nosso patrão, como o Zé Lucas, que é nosso patrão, está aqui para mandar em nós. Exatamente, é um dos benefícios do nosso patrão. Se você não puder ajudar a gente financeiramente, você pode também ajudar divulgando a casa pros seus amigos, parentes, animais de estimação, quem você quiser. E todos os links pra todas as redes sociais e todas as coisas estão aqui na descrição do episódio. Mas eu vou retomar que você, sendo nosso patrão, você pode um dia estar aqui conosco e escolher, inclusive, se você quer participar do duelo ou julgar o duelo. Vem pra casa, você também vem. Faça como eu. Apoie o Animagos. Apoie a Casa Elefante. Então vamos para um momento onde, como vocês podem ver, a Tami tá aqui e não tá sendo a host nesse episódio, então a gente vai pra um momento que é muito guardado assim no nosso coração, que é o nosso duelo de resumos. No duelo de resumos, os participantes tentam, né, resumir em 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor vai ganhar o direito de trazer o tema para iniciar a discussão do nosso episódio. Como hoje a gente tá com o nosso patrão, nosso patrãozinho Zé Lucas de nada, nosso querido, eu vou dar pra ele a oportunidade de escolher. Zé Lucas, você quer julgar o nosso resumo ou você quer tentar passar por essa sensação única que é fazer o resumo em 30 segundos aqui com a gente? Sensação única, maravilhosa. Sim, é assim, uma adrenalina muito gostosa. Eu quero ter essa adrenalina muito gostosa e participar dessa sensação única do duelo de resumos. E bora lá. Lacrum! Eu joguei o verde e colhi o maduro porque eu não queria fazer o resumo. Talvez eu me arrependa, né? Vamos tirar um par ou ímpar pra decidir quem vai ter o direito de escolher quem começa o resumo. Zé Lucas, como você é nosso patrão, com motivos óbvios eu vou te dar a oportunidade de escolher entre par ou ímpar. Eu escolho ímpar. Deu tá. Como vocês podem ver, deu o número 6 no nosso dado. Olha só. Ó, Zé Lucas, você teve muita escolha hoje, mas acabou que o universo tá deixando pra Tami a escolha de quem vai iniciar esse resumo. Ah, sem problemas. E aí, Tami, qual é a sua escolha? Quem vai resumir primeiro? Ah, eu não gosto de resumir não. Zé Lucas, você pode iniciar, entendeu? Você já começa, sabe? Tira já esse peso de você. Entrando de cabeça nessa experiência. Vai ser ótimo. Isso aí. Eu te apoio. Você me dá essa oportunidade, né? Ela é muito... Tadinha. A Tami é muito bonzinha. Eu sou muito bonzinha. Então, Zé Lucas, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo A Sala Impenetrável em 3, 2, 1. O Harry, então, ele tá tentando encontrar uma forma de convencer o professor Slogan a dar a memória pra ele, mas ele não consegue encontrar essa forma e ele tá lá penetrado no livro do príncipe, tentando encontrar alguma informação que não tá lá. Aí ele descobre o fetiche Sectum Sempra e nesse meio tempo o Rony tá tentando fazer um trabalho de defesa contra a arte das trevas e trarã, daí vai ter os exames de aparatação daqui a um tempo. Aí o Harry descobre pelo Dobby que o Draco tá na Sala Precisa e aí ele muda todo o foco da Sala Precisa. Meu Senhor da Glória, é muito diferente, é muito diferente, porque quando você tá lá escutando o pessoal fazer o resumo, você fala, meu, mas não, mas falta 10 segundos ainda, dá tempo, vai. Nossa, como que a pessoa não chegou até você vir aqui, ó, sentar nessa cadeira. É sempre assim, quando eu me sinto no controle ali do resumo, cara, acaba, aí eu fico... Eu sempre acho que não tem tempo, que tem tempo e eu me perco no tempo, aí eu fico toda brigada. Mas ok, chegou o momento. Mas então, Tamiris, você pode segurar na sua mão? Já que hoje você tá doentinha, eu tô preocupada com você. Só quero, ainda é capaz de eu começar a tossir no meio dos meus 30 segundos, mas vamos lá, vai ser ótimo. Igor, não corte os tossidas da Tammy nesses 30 segundos, por favor. Tammy Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Sala Impenetrável em 3, 2, 1. Tá, é, o Harry e o Rony e a menina estão conversando e eles estão falando assim, ó, várias coisas e o exame e o Slughorn e a lembrança, tem que fazer os rolês. E aí aparece o Dobby, o Dobby, o monstro. E aí fala assim, tem o Draco fazendo várias fitas. Aí o Harry fala, nossa, ele tá fazendo várias fitas, eu vou ter que seguir ele. Aí ele vai seguir e aí ele vai lá tentar, então eu falo, precisa, mas ele não consegue. Ele fica andando, andando e falando, eu quero ver o negócio e ele não deixa. E aí ele fala, não, mas eu tenho que também conseguir a lembrança. Se ele vai tentar, ele não consegue também, não, ele não consegue, ele não tenta. E aí o Snape, ah... Acabou, acabou, acabou a boca do Gotani. Nossa, olha, vai ser difícil porque assim, um, o Zé Lucas é o nosso patrono. Brincadeira. O Zé Lucas foi mais longe, com menos detalhes. Mas a Tammy foi longe. Eu fui longe, mas eu... Não chegou nem na metade. É porque eu esqueci o que aconteceu depois. Aí eu não sabia o quanto tempo faltava. Ela não passou das duas primeiras páginas. Que horror. Eu queria ter o vocabulário da Tammy, tipo, várias fitas e não sei o que. Isso seria maravilhoso. A Tammy deu bastante quantidade de coisa acontecendo, mas... Tammy, eu não queria de novo não te dar uma vitória no episódio, mas convenhamos que assim, ele foi bem mais longe e ele usou a palavra penetrável no capítulo que o nome é Sala Impenetrável. Achei, achei do risco. É. Não querendo falar que eu já estava enviesado, mas ele me ganhou aí, sabe? Então... Olha só. Parabéns. Você vai ter esse grande bônus que é puxar um tópico. Parabéns. Realmente. Muito obrigado. Mereceu. É sempre bom ganhar alguma coisa a primeira vez na vida mesmo, então tá tudo certo. Ai, adorei que você usou um tipo de frase que seria... Eu falaria. Adorei. Harry conversa com Rony e Hermione sobre o exame de aparatação. A lembrança de Slughorn e o relacionamento de Rony com Lila. Monstro e Dobby aparecem para informar Harry sobre Malfoy, fazendo Harry perceber que Draco tem usado a Sala Precisa para alguma coisa e deu a Crabby Goyle a função de ficarem de vigias, usando a poção Poli-Sul. Harry, apesar dos esforços de Hermione em persuadi-lo ao usar o seu tempo para obter a lembrança de Slughorn, gasta mais tempo tentando entrar na Sala Precisa, sem sucesso. Snape, na aula, ensina pouco didaticamente sobre a diferença entre Infere e Fantasmas. Muta que Gême revela que ela tem conversado com um garoto, e Harry encontra com uma Tonks em estado deprimido. Especula se ela amava Sirius e por isso está nesse estado, por luto. Então, Zé, nosso ganhador do resumo, você vai ter esse momento para puxar, iniciar nossas discussões desse capítulo pelo tópico que você quiser puxar, então fica à vontade. Agora é seu momento, brilhe. Eu queria começar a discussão desse capítulo ali, bem pelo comecinho mesmo, na parte que fala que o Harry estava se refugiando demais no livro do Príncipe Misticio, então só pelo fato dele não ter conseguido pensar em uma forma, em uma maneira de conseguir convencer o Professor Slagorn a liberar a memória para ele, ele já ficou ali como penetrado no livro, tentando encontrar alguma coisa, então eu achei interessante isso de... Ah, objetos que a gente tem na nossa vida, e a gente encontra isso nos livros também que a gente usa para meio que fugir da realidade, ou meio que, sabe, mergulhar ali de cabeça e tentar encontrar as coisas que nem sempre estão ali. O Harry, ele está num momento onde ele é adolescente pra caramba, né, 16 anos, é aquele momento onde a gente começa a caminhar pra aquela vida adulta, é um momento diferente porque a gente já não é mais aquele garotinho, a gente já é adolescente já há um tempo, e a gente está caminhando ali pra daqui a dois anos ter 18 anos. Então assim, eu entendo muito essa busca dele de refúgio, sem falar que ele está ali num momento que tipo, Voldemort, simplesmente o busco das tramas mais perigosas está atrás dele, e ele vê que o Draco está fazendo alguma coisa pro Voldemort. Então, você fica ali naquela pira, naquele foco, e ele está num ano onde ele está muito contemplativo sobre as coisas. Tanto que a gente já viu ele pensando no Neville, na Luna. Então eu entendo bastante ele nesse momento, porque eu, não tão novo, né, mas eu ali pelas minhas fases, minhas fases dos 18 anos, eu também fiquei bastante assim. Não é totalmente o refúgio, mas é, as coisas estão acontecendo, eu estou entendendo o peso delas, eu estou entendendo o que está acontecendo de verdade, eu estou sentindo naquilo acontecer. Sim, e eu sinto que esse refúgio também, ele tem muito a ver com o fato de tudo que ele está falando, tudo que ele está pensando, as pessoas não estão dando tanto crédito pra ele, né, então o Ronnie Hermione, sei lá, tá, Harry, baixa a bola aí, não está acontecendo nada, relaxa, mas, né, então ali ele está encontrando um amigo, né, quase, sei lá, fazer uma comparação com o diário de Tom Riddle, mas um pouquinho diferente, né. É, porque com relação ao diário, o diário respondia, né, e a gente hoje sabe que tinha Morcrux ali, então era uma resposta até mais, mais chat PT assim, do que nesse caso. Mas de todo jeito, é como se ele estivesse interagindo com o príncipe, é como se ele estivesse interagindo com a vida escolar dele, é como se fosse um amigo, então faz todo sentido pra mim. Ele pega ali no livro, como se fosse a fórmula dele pra sobreviver àquele ano no colégio, porque ele tem vivido a base desse livro, aquele livro fez ele ser o melhor aluno numa matéria que ele não era bom, esse livro está ensinando coisas pra ele que ninguém mais poderia ensinar, muita coisa acontecendo na vida dele, ele encontrou alguma coisa onde ele possa focar, porque ele vê que na vida do Ronnie e da Hermione estão acontecendo outras coisas mais importantes que isso, a Hermione tá muito mais focada em estudar e aprender a lidar com aquela questão do Ronnie, e o Ronnie tá namorando, tem o exame de aparatação, tem time de quadribol, então ele não é só buscar um refúgio, mas é que ele tem sido a chave dele, o manual de sobrevivência dele pra aquele ano. É, isso aí. Porque eu ainda sou um pouco adolescente, né gente, ainda sou um jovem garoto, eu consigo muito me ver nessa posição dele, de verdade. E assim, a gente vê, né, que tá acontecendo tanta coisa na vida dos outros, por exemplo, o Ronnie agora, eu achei muito engraçado, né, ele tava falando sobre terminar com a Lilá, e o Harry fala, só termina com ela logo, e do nada o Ronnie lança um negócio que calou o debuchering do Harry, tipo, Harry, você achou, não terminaram, vocês só se afastaram, aí o Harry ficou só, é verdade, é engraçado, mas esse é o tipo de coisa que tá acontecendo na vida deles, aqui pro Harry, isso é uma realidade muito distante. É verdade, assim, eu jurava que o estopim pro término ali do Ronnie e da Lilá fosse, quando, posso estar enganado, mas eu acho que ela viu ele sob o efeito da poção mágica, ele falando o nome da Romilda, e eu achei que a partir dali já fosse, ia acontecer um distanciamento, mas não aconteceu não. Isso é uma visão criada sabe pelo quê, né? Se eu falar o Igor, vai falar até mal. É verdade. Pelo filme. É verdade. Nossa, gente, mas, nossa, eu tinha quase certeza que eu li algo assim, é muito estranho isso, né? A gente, acontece bastante com a gente, essa sensação de tipo, ué, isso não era aqui, era no filme? Isso nunca aconteceu? Como assim? É, acontece bastante. É que no filme eles condensam um pouco essa informação, né, no livro ela, ele, o término com ela é um pouco como é o começo, que é uma coisa meio, não sei como vim parar aqui, eu tenho apenas seis anos. É bem assim, o Ronnie, ele tá ali, totalmente de passageiro, totalmente. É, então ela chega, ela fala que ela quer ficar com ele, ele tá naquele momento, ai, não sei o que, a Hermione tá brava, blá blá blá, então ele faz meio que pra fazer filme pra Hermione, mas assim, né, a gente ama esse momento malhação Hogwarts, é, aparentemente, depois de tudo, então, o Ronnie e a Hermione tão tipo bem, né? Sim, ela tá fazendo já até o trabalho pra ele. Então com a sua amiguinha ali lá, vai lá falar pra ela que você me ama, vai. Né? Achei isso mal legal. Eu também achei isso mal legal. É, não, e a Hermione vai fazendo trabalho pro Ronnie, ela voltou, tá totalmente de boa, não tem mais passarinhos atacando o Ronnie, as coisas tão voltando ao eixo. Ah, e que eles tão conseguindo desenvolver a maturidade pra lidar com esse assunto, né? É, sim, sim, sim. Que, assim, eles, justamente a gente critica lá nos primeiros capítulos como eles tão lidando, porque eles são muito novos, e aí vai mostrando a forma como eles vão lidando, de forma, como uma pessoa madura lidaria com isso, vamos ver, e eles vão fazendo essa experimentação, eu acho isso interessante também de assistir, sabe? É verdade. Uma pena que a gente veja só o resultado disso, né? Que, tipo, a Hermione deve ter visitado ele várias vezes na aula hospitalar, mas a gente não teve essa visão, né? Do que que aconteceu ali, do que eles conversaram e tudo mais. Mas isso me faz perguntar, Tami, será que isso afagou um monstro que tinha no peito da Hermione? Ah, essa história do monstro aí é do Harry Potter, e eu acho péssimo. Mas isso que o Zé Lucas falou é interessante, porque tem muita gente que não gosta, né, do casal Ronnie e Hermione, por causa de falta de desenvolvimento. Beijo, Lorena! E, mas assim, justamente a gente não tem como saber a interação que eles têm só os dois, né? Verdade. Como que eles interagem, como que funciona o relacionamento entre eles. Então, não sei, fica aí esse questionamento, fica aí essa fic. É, o relacionamento que a gente só tem é a visão do Harry. É. Que, justamente, está tentando se distanciar da relação entre eles, né? Tá, tipo, se entendam aí que eu vou dar meu rolê aqui. Às vezes eu acho que é por isso que nem, eu não, assim, tô relendo o livro, e eu sempre tenho aquela sensação de, tipo, ué, o Ronnie e a Hermione já se acertaram, já estão de namorico. O que, calma aí, o que a gente perdeu? Onde está esse elo perdido? Porque a gente já chega no finalzinho desse livro, eles já estão já de namoricuzinho, no próximo, ai, mais ainda. E você fica, calma, o que aconteceu? O que a gente perdeu aqui? Que a gente acabou perdendo isso nessa loucura do Harry de, tipo... E no caso, que provavelmente o Harry perdeu, né? Exatamente. Aconteceu alguma coisa que o Harry estava lá muito focado em salvar o planeta e não prestou atenção. Já que a gente está falando dessa questão de malhação, né? Já que a Tami quis voltar para os anos 2000. Cadê o Chores? Como é que era? Esqueci o nome do colégio, cara. Múltipla escolha. Isso. Múltipla escolha. Então agora rogo essa escolha. Vai ser o nosso nome? Mas então, aí assim, a gente falando sobre escola, né? E sobre essa vida high school e essa imaturidade toda. Vamos falar de Severo Snape? Que é quase como se fosse um aluno interagindo com as crianças e sendo mais imaturo do que as crianças? Simplesmente tirando 20 mil pontos por nada. Só por existir e inspirar. Um aluno vai tirar uma dúvida. Ele faz outro aluno responder debocha do outro aluno. Ai, gente. Menos maturidade do que as crianças. Gente, o que será que passa no coração da Lari pra gostar de um ser humano desse? Pior é que eu me identifico com a Lari e com o Severo. Ai, pronto. Oi, Zalucas. Você caiu? Mais um pra passar um pano. Assim, eu acho que essa interação realmente é total Snape quinta série, assim, né? Então ele tem os... Obrigada, ok. Não, não. Esse não vai ser o momento em que eu vou passar um pano pra ele. Até porque eu gosto dessa cena como um todo. E, principalmente, a parte que começam a discutir sobre os fantasmas e os mortos-vivos, né? Os inferiors. É maravilhoso. Essa parte é maravilhosa. Sim, então. É interessante. E, justamente, é um momento expositivo do narrativo, né? Que é pra ficar um pouco mais claro pro leitor também a diferença e como funciona e tal. Você jogando já aquele pozinho do foreshadow, tipo, ó... Pozinho do foreshadow. Igual quando teve a aula de lobisomem. Ai, ó, gente. Aula de lobisomem, hein? Então ela já vai jogando esse pozinho dela mágico pra gente já ficar ligado aqui o que que é. Ela vai preparando o terreno, né? Sobre o que é. Sim. Isso. Só que o que eu acho chato dessa interação do Snape é justamente a forma como ele lida com a cena. Porque você pensa que é um professor. Então, se tem um aluno tirando uma dúvida, você esclarece a dúvida, né? Mas como ele lida com a resposta do Harry, assim, sabe? Você vai buscar dos alunos uma resposta que é pra que eles se ajudem. Não é pra você humilhar o aluno porque ele não sabe, sendo que ele é um aluno. Enfim. Sabemos que o Snape não tem didática, sabemos, mas vou perder a chance de criticar? Jamais. Sabemos que ele não tem escrúpulos, sabemos também. Não é questão de escrúpulos. A questão é de ele demonstrar o nível de maturidade pior do que o dos adolescentes que estão lá, sabe? Querendo mesmo fazer a ceninha. Porque é ele que cria a ceninha toda ali, sabe? Ah, é o jeitão dele teatral. O debauchezinho, ele começa a desenvolver. E é isso que eu acho muito... Ai, que briga, eu sei que eu tenho desse homem. Mas, assim, esse momento tem uma coisa, assim, muito importante, né? Será que isso era um plano do Dumbledore, dessa aula? De, tipo, vamos ter que estudar os inferi. Será que essa tendidinho do Dumbledore, tipo, ó, Snape, vamos passar pra esses meninos, vamos passar pro Harry sobre os inferi. Será que eu tô visitando aqui, eu vi que tem inferi na... Talvez tenha, né, em férias, aqui onde o Voldemort escondeu, o Crux. Começa de atentar a esse menino. Acho um pouco forçação. Primeiro porque o Dumbledore nem pensou em tudo tanto assim. Segundo porque quem faz a pergunta é o Simas, né? Eu ia falar isso. Ele que pergunta pro Snape por causa do que ele leu no jornal. É, verdade. E o Snape não tá nem muito afim de falar do assunto porque eles vão falar, se não me engano, de emoções imperdoáveis na aula, né? Desculpa, JK, tentei passar o pano, passei errado. Então eu acho improvável. Mas sempre é possível desenvolver a teoria aí, Luiz. Qualquer um consegue desenvolver qualquer teoria hoje em dia. É só tentar. Lari, me ajuda aí, Lari. Tô esperando. A única coisa que faltou ali foi o Snape colocar referência, né? Porque ele já, ele expôs de um jeito assim que, né, super acadêmico. Ah, ele é um cara muito inteligente, né? Quem não é inteligente que tá errado na visão dele. Um ótimo professor, gente. E a gente fica com um cara, uma pessoa, um cara que instrui mente de jovens. Ele trabalha na sala de aula? Não trabalha. Mas ele tá instruindo jovens. Ele tá aqui pra provar que, gente, não sejam como o Snape. Pode falar, já. Não sejam como ele. Sejam bondosos. Sejam pedagogia e não sejam como o Snape. E assim, já que a gente também, também, já tá falando de gente amargurada, a gente descobre que tem mais uma pessoa amargurada andando pelos corredores de Hogwarts, que é nada mais, nada menos que a nossa loba apaixonada. É a nossa loba apaixonada que tá andando ainda tristonha por Hogwarts, procurando alguma coisa. Porque ela fala que tá procurando no escritório da moda, mas claramente ela não tá procurando isso, não. Claramente ela tá procurando ajuda. Exatamente, ela tá totalmente abatida, acabada, deprimida, triste, xoxa, capenga, diurética. Que? Diurética? Acho que tá bom de adjetivo já. Deu pra entender. Mas sim, ela tá muito, muito mal e eu achei irônico a forma como ela é apresentada, assim. Como se ela andasse naquele corredor normalmente. Ela já tá tão apática que parece que ela tá andando num lugar normal, mas pelos motivos negativos, não porque ela tá confortável, né? Eu achei boa essa descrição. Talvez ela estivesse andando sem rumo, né? Sei lá. Ah, vou dar uma volta pra isso parecer. Meio essa sensação que dá. Não que ela não esteja acostumada a andar em Hogwarts, mas assim, a forma como é descrito é como se ela estivesse sem rumo, sem muito foco. Eu sei porque eu tô bem triste ou alguma coisa assim. Eu sinto o que você sente, Tonks. Só dormi. I feel you. O que eu acho irônico dessa parte é que eu só relembro quando eu releio, que é eles cogitarem a possibilidade de ela estar apaixonada pelo Sirius. Sim. E pra mim é tão normalizado já Tonks com o Lupin, que eu nem lembro deles terem cogitado isso. Eu fico, nossa, pode crer, né? Eles erraram o Hood aqui. Não, eu fico preocupado deles cogitarem nisso, tipo, relacionamento de gente da mesma família, né? Eu fico, ok, gente. Gente, calma, pega leve. Não, mas eles são primos. Primo é família, gente, que é isso? Primos de segundo grau, né? É. Não, gente, primo é primo, primo é primo. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Mas é bem comum. Pelo amor de Deus. Não, mas você não pode estar apaixonada pelo primo, mesmo que no... Não. Pode ser um amor adolescente. Não. Aquele que nunca se curou. Não. Aquele que faz você dar voltas e voltas no supermercado sem comprar nada. Gente, é primo. É primo. É primo. Não pode. Não pode, gente. É família. Eu sei que não pode, mas ela pode ter sentimentos. Vai nascer bebezinho errado, não, gente? Não? Não? Pelo amor de Deus. Olha o que vocês estão falando. Eu estou ficando preocupado. Não, é. Eu só nem lembro disso. Nem lembro que eles são primos. Eu nem lembro de nada. Quando eu releio, nossa, é verdade, né? Tinha esse plot aqui acontecendo. Toda vez que eu releio, eu fico, nossa, que livro interessante. Como eu nunca li isso. É, eu tenho essa sensação de que eu... Como se eu nunca tivesse lido também. E aí, de novo, né? Você fica preso a outras coisas, né? De outras mídias. E aí você releia. E aí você fica... Nossa, eu não lembrava disso também. E ainda mais dessa sugestão dela ter sido apaixonada pelo Sirius, né? Eu, pra falar a verdade, eu fiquei bem surpreso com todo esse desenvolvimento que vai dando ao longo do livro, né? Com ela, né? Em momentos chave, assim. E que, obviamente, vai ser revelado só depois. Mas... Pensando como primeiro leitor, assim, eu jamais ia fazer a conexão com o Lupin. Acho que não tem nenhuma dica. Beleza, tem a do Patrono lá e tal. Mas fora isso, eu acho que é muito nebuloso, assim, ainda, sabe? Não é realmente. É legal também, porque... É o que eu falo desde sempre. Eu acho que a Rowling tem muita dificuldade pra começar a escrever essa questão de romances, né? Ela não insere isso muito no plot, assim. Ou tem casais que já existem, ou tem pessoas solteiras. É isso. Essa história de formar casal, ela não tava muito afim de fazer. Então, eu acho que ela quis introduzir a Tonks e o Lupin como um casal. Mas na forma de mistério, como ela introduz outras coisas das narrativas que ela constrói. E aí, eu acho isso muito legal. Ela vai construindo essa história da Tonks estar triste. E aí, ela joga essa sementinha aqui. Será que ela tá apaixonada pelo Sirius? E aí, você pensa, ah, então, pode não ter a ver com nada a ver com trevas. Ela pode ter a ver com sentimentos. Sim. Então, esse é o primeiro foreshadow sobre isso, né? De a gente cogitar que o que tá acontecendo com a Tonks não tem a ver com o plot central. E aí, eu acho interessante também que ela introduz um relacionamento, então, dessa forma um pouco diferente. Um pouco mais misteriosa, vamos dizer. Sim. Não, é um negócio que a Rowling foi melhorando com o tempo. É essa questão de escrever casais. O único casal que eu realmente acho que ela escreveu, assim, mais ou menos bem foi o Rony e o Rony, mas mesmo assim tem muitas lacunas. O Harry e a Gina, eu acho que também é muito bem construído. O Harry e a Gina, eu acho que é bem sinalizado, mas eu acho um pouco ruim de construção mesmo. Essa coisa do monstro no peito do Harry me incomoda bastante. Tá, amiga. Esse recurso narrativo do monstro no peito, eu fiquei meio, amiga, podia ser outra coisa. Mas a história deles é bem construída. Eu só não gosto de como ela coloca o sentimento pro Harry, sabe? A gente já bateu esse papo, eu entendi a sua visão sobre isso. Realmente complicado. Eu também, jamais eu imaginaria a Tonks com o Lupin. Ainda mais porque tem uma diferença aí de idade legal entre os dois. É, que é o que faz o Lupin estar ajeitando ela agora, né, nesse momento da narrativa. Vale lembrar, né, a Tonks se formou ali com 17, 18 anos e o Harry quando o Dr. Evalgost tinha 11, né? Então ali, uma diferença dela pro Harry é, tipo, 6 anos, 5 anos. O Lupin era amigo do pai do Harry e a diferença do Harry pra Tonks é de 5, 6 anos. Então já fica um negócio meio estranho. Eu não sei se eu entendi essa matemática aí, mas eu sei que a diferença é grande, então eu vou contestar. Nada contra casais aí que tem essa diferença grande de idade, nada contra. Michel Temer, Marcela, tudo certo, tudo certo. Mas é, é muito estranho, eu jamais imaginei, eu nunca faria essa ligação. Acho que eu nem faria essa ligação com o Sirius também, porque, primo, mas é, é, é isso. Tô achando o Luiz primofóbico. Ah, não, primofóbico não, adoro meus primos. Mas não o suficiente pra quebrar as leis divinas. Do nada, Luiz Cristão. Nasceu a cristandade aqui entre nós. Eu tô andando com a Luísa, né, que eu tô apertando 22. Obrigado aí, Luísa. Eu sempre soube que os valores morais valiam muito pra você, Luísa. Para, tu para, Tamiris. Tu para. Mas a gente vê que nesse capítulo, que não é só a Tonks que tá de crushzinho não, né. É, alguém mais que tá apaixonadinha, né, e a gente sabe quem é, né. A Tamiris aqui, nossa amiga, a Tamiris Garcia. Oi? Brincadeira, é, a Murta, né, tá com um crushzinho. Ela simplesmente tá de namorico aí com um garoto chorão. Que a gente não faz ideia quem seja. Pois é, gente, Murta que geme também tem seu crush. Achei tão fofo, sabe. As Murtas também amam. É, e ela fala assim como se fosse um cara, um garoto incompreendido, sensível, perseguido. Tadinho. Que você fica assim, nossa, tadinho. E aí, quando você descobre quem é, você fica, ué, é o babaca da escola e ela falando isso. E, assim, antes da gente descobrir, ainda vem o Rony, indelicadíssimo, fazer piadas com túmulos. A menina tá, sei lá, 60 anos, sem nem arranjar um boy, morta, arranja um boy e vem o Rony zoar que ela tá morta. Morta, mas parada nunca, querida. Eu morri, mas eu tô vivíssima. Ai, eu achei indelicado. Eu acho que o Rony podia valorizar que Murta está ativa na mortandade. Ah, em vários sentidos, na verdade, né. Ela tem todo esse direito, né. Poxa. Exato. Direito ao amor. O corpo dela, as regras dela. Exato. Ou a alma, não sei. O corpo não tem, né. Complicado, complicado. Mas é interessante que também é um foreshadow, né. Essa parte, então, da Murta falar desse boy que tá chorando. Fica aí. Entra, inclusive, um pouco nessa parte que, se a gente juntar as peças, né, sabendo já o final, que é tudo envolvendo o que o Draco tá fazendo, de fato. Será que eles tiveram alguma interação, né, além dela ver ele chorando? Porque, meu, é... Sabendo, assim, ou prevendo que é uma pessoa desagradável, como será que ele, talvez, conquistou ela, né? O que ele falou pra ela? Que tipo de interação? Parece que dá a entender ali. Eu não lembro, porque a gente tá precisando chegar na leitura lá. E eu não cheguei ainda nessa parte da releitura. Mas, no momento do Sexto Sempra, ele tá no banheiro conversando com a Murta. Parece que eles estão, ao longo do ano, sendo amigos, trocando confidências. Mas eu não me lembro. Nesse momento que eles estão ali no banheiro, né. Que esse banheiro, inclusive, acho que é o banheiro dos monitores. Isso, é, né? É, tanto que ela chega até a falar, né, que o Harry foi lá tomar banho e eles se encontraram lá. Que o Rony tinha perguntado, ué, você tá em outro banheiro? É, verdade. É, tem um arrelia legal ali. Pode ser um arrelia, pode ser só uma mudança de interpretação, né? Mas, na versão em português, ele, o Rony pergunta pra ela, ah, quer dizer que ele também frequenta o hospício, igual você, né? Enquanto que, no original, seria um, quer dizer que você vive num sifão, né? Fazendo aí referência ao, sei lá, o sifão do vaso, o sifão da pia, né? Ah, porque que troca o seu como hospício? Mudou legal, assim, o sentido, eu achei. Mas? E ia ser engraçado, porque eu fico agora pensando, imagina, nossa, que sifão de Hogwarts. Passa basilístico, passa multa, passa o dado, passa todo mundo, né? Festa. É, é por isso que não tinha encanamento antes, tinha que fazer cocô e sumir com cocô na varinha. Nossa, eu nunca imaginei isso. Mas era assim, não sabia não? Tem um texto do Pottermore sobre isso. Era assim, teve uma polêmica na época que falaram disso, mas era tipo, antigamente eles faziam a necessidade, faziam a necessidade de sumir com o balanço da varinha, mas aí com a parte dos trouxas, e tendo, né, o desenvolvimento tecnológico, eles acabaram adotando também um sistema de encanamento. Essa história do texto, sobre as necessidades e tal, parece que é um texto irônico mesmo. E a Rowling, ela, assim, começou a ficar muito, muito cheia, como que eu vou falar isso em português? Não vou falar a palavra em inglês, eu juro. Que saco cheio. Sobrecarregada. Sobrecarregada. Porque as pessoas começaram a questionar absolutamente tudo, né? Ah, mas como que os bruxos faziam isso? Como que faziam aquilo? Aí, uma das questões eram essa. Como que eles cagavam antes de ter encanamento? O encanamento foi inventado depois de não sei quanto tempo, blá, blá. E ela escreveu esse texto meio que ironicamente, meio que como uma resposta, assim. Ah, eles cagavam pela rua e limpavam com magia. E era uma, foi uma resposta irônica esse texto. Mas é interessante porque vira canon, né? Então é meio que isso agora, eles cagavam pela rua. Faz total sentido. Pior de tudo é que faz total sentido. Ah, nem faz, não. Mas eu acho, eu acho engraçada essa resposta que ela fez. Eu acho que é tipo, me deixa em paz. Eu não sei como eles cagavam. Não pensei em tudo. Me deixa. É tipo, gente, por que eu não ficar pensando como eles cagavam? Pelo amor de Deus. Ah, mas você tem problema. Isso é culpa de gente igual o Junior Code. É de gente igual o Junior Code que faz ela ter que fazer coisa assim. E fica lá, poxa, mas aí ela podia ter dado mais detalhes. Mas é que é construção de mundo. Aí, Junior, o Codezinho, olha o que você tem feito com a mamacita. Olha isso. Ah, é só a gente pensar em... A gente pensar em si mesmo como, assim, como animais e como que os animais fazem na natureza. Então, deve ser parecido. Sim, mas ele te viu, né, alguma casinha de banho, sei lá. A questão é que ela, né, o povo pergunta como se ela tivesse errado, feito. Meu Deus, tem um gap de informação. Ah, então tem um gap de informação? Toma esse texto aqui, sabe? É o tipo de resposta que ela dá muito, que é... Ela quer ser irônica e, tipo, gente, para de encher a porra do meu saco, porra. Tá aqui uma resposta para vocês ficarem contentes disso e foda-se. Foi meio isso. Enfim, só queria contar essa historinha sobre esse texto. Mas vamos voltar, né, lá na conversa, né, do Rony, Hermione e Harry. A gente estava comentando, né, que a Hermione, ela estava, enfim, ajudando o Rony a fazer um trabalho, coisa que está rara nesse livro. Quando ela está, enfim, fazendo um trabalho para ele, o que que acontece? Chega um monstro e dobe e faz o Rony jogar a tinta dele. E pá, por cima do trabalho. E depois é até dito, né, que eles aspiram a tinta com a varinha, que eu achei brilhante. Era um negócio que eu queria muito no meu ensino médio. Quando derrubava a leak paper nas coisas e, porra, seria ótimo. Derrubava cola. Caneta Bic estourava. Nossa, quando estourava a caneta, assim, bem, já aconteceu isso comigo em prova. Depois a gente fazia a prova toda de novo. Uma merda, uma merda. Mas e aí, chega um momento que a gente vai ter os informes matinais do Draco, né? O Dolby e o monstro falando o que aconteceu, o que o Draco tem feito. E a gente descobre que o Dolby não está dormindo. Ele está marcando juntinho o Draco de não dormir. E ainda é falado isso na frente da Hermione. E o Harry já fica, não, Hermione, eu não mandei ele fazer isso. E com isso, eles, enfim, trazem para o Harry a informação que fez ele matar a charada. A resposta que ele esperava. Que é, o Draco some do mapa, do maroto. Porque ele está na sala precisa. E a sala precisa é mágica e ela some. E aí, a gente chegou a discutir já como funciona a magia da sala precisa, né? Mas fica aí, então, essa razoavelmente resposta, na minha opinião. Que é, se a sala é para esconder uma pessoa, ela não vai aparecer no mapa. Mesmo que os marotos soubessem que ela existia. Eu concordo com isso. Eu acho que ela tem esse nome, né? Tem aquela... Tem uma... Acho que um momento em Ordem da Fênix que eles tratam dela como a sala que vai e vem também, né? Então... Sim, sim. Para mim faz muito sentido ela não aparecer ali no mapa. Eu fico curioso para saber o que aparece no mapa, no lugar, né? Se é só uma grande, sei lá, um vazio ou uma outra sala que... Ou só um paredão, né? Provavelmente só uma parede fechada. É, que deve ter vários pedaços do mapa que são vários nadas, né? Porque a parede não tem nada. Então, faz sentido não ter nada lá. É interessante também para a gente pensar de, tipo... Os marotos, eles sempre mostraram tudo que é passagem secreta de Hogwarts. E é engraçado, eles não saberem se a sala precisa. Então, mas é por isso que eu acho que... Ainda que eles soubessem e estivessem colocado lá, é... A sala... Se o Draco está entrando com o desejo de... Eu preciso de um lugar para esconder alguma coisa... A sala vai se esconder. E aí ela vai se esconder do mapa. É parte da magia da sala. Agora, uma coisa que me intriga especificamente é... O conflito. Porque se o Draco precisa esconder alguma coisa... E o Harry precisa saber o que o Draco está escondendo... A sala dá preferência para quem pediu primeiro. Porque não tem, né? Como fazer. É conflitante. Ela precisa dar o que o Harry precisa. Que é descobrir o que ele está escondendo. Então, vira um paradoxo. Entendeu? E aí eu acho que é por isso que o Harry não consegue acessar. Porque daí a sala tem que dar prioridade para quem pediu primeiro. Mas eu queria saber se vocês concordam. Se vocês acham que faz sentido. Porque faz sentido o que o Harry está pedindo. Ele precisa saber o que o Draco está escondendo. Entendeu? Sim. Então a sala tinha que dar para ele. Não, é. Também. Mas é... Vale lembrar que, tipo... O Draco, ele precisa esconder algo. Quando a sala esconde algo... Como é que ela vai simplesmente... Não, vou revelar agora. Aí ele não vai estar escondendo algo. Ela vai deixar de fazer a função dele. Mas e se a pessoa precisa que você revele? Mas é. É uma sala que atende desejos. O seu desejo é... Eu preciso que esse segredo seja revelado. E aí? Não. Isso vira um paradoxo. Ela não atende desejos. Ela atende necessidades. Necessidade? O Harry precisa dessa informação aí. Mas quem será que precisa mais? Então, é a sala avalia necessidades maiores ou menores? Acho que deve avaliar a necessidade que cada pessoa tem sobre algo. A necessidade do Harry não é tão desesperadora quanto a do Draco. Que está com a vida dependendo disso. É, o que me deixa intrigado, assim... Primeiro que é uma sala que provavelmente é super customizável, né? Então, assim... Se você desejou menos ali, já vai... Sei lá. Mas, é... Eu fico intrigado com o fato de... Ah, de fato, será que pelo fato do Draco estar lá dentro... Então, ninguém mais pode entrar naquele momento porque já está ocupado, né? Porque se ele pedisse nem que fosse outra coisa... Eu imagino que a sala teria que saber pra ele, sabe? Com uma outra configuração, assim, né? Um outro ambiente, né? Então, talvez a regra seja essa, tipo... Se a sala está ocupada, ninguém mais pode entrar aqui no momento. A não ser que seja exatamente a mesma coisa, ou enfim... Mas é o que acontece com a Trelawney mais pra frente. Porque ela também precisa esconder as garrafas. E é assim que ela entra lá. Aí, então, a necessidade dela é de esconder alguma coisa. Como é a necessidade do Draco. Que coincide. O que eu fico intrigada é com o conflito de necessidade. Assim, sei lá, dois pensarem em outro conflito. Eu preciso de uma sala que seja azul. E uma outra pessoa precisa de uma sala que seja rosa. Como que a sala lida com isso? Entendeu? E faz sentido pensar que o primeiro tem prioridade, né? Já a sala já tá ali. É, pra mim, sei lá, a pessoa já tá lá dentro. Então, aí, a outra que precisa da sala rosa não vai conseguir a sala rosa. Mas não sei. É, mas aí é complicado porque a sala pode, sei lá, se multiplicar, não sei. É mágica, é mágica. Acho que isso... É, então, por ser mágico, abriria uma sala rosa pra uma pessoa e uma sala azul pra outra? Acho que sim. E aí, dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço? Mas a gente não ocupou nenhum lugar no espaço. Ué? Ela não desaparece do mapa? Então, ela não tá ocupando o espaço. Então, ela tá em outra dimensão. É. Caraca, multiverso no Harry Potter. Tem mais um sifão ali que leva pra algum outro lugar. Um buraco de marco. Essa Marvel tá demais, hein? Vou te falar. Não tá deixando nem Harry Potter sair impune. É, Marvel. Marvel não tem limites. Igual mesmo, hein? Mas, enfim, eu só queria discutir pra vocês me ajudarem, porque eu acho que deve ser muito confuso quando tem duas pessoas tentando usar a sala. Deve ser... Deve dar algum bug mesmo. Eu não sei. A gente não tem essa visão. Na minha cabeça seria tipo, ah, você precisa de tal coisa, você precisa de tal coisa. Então, a sala vai se dividir e fazer tal coisa. Vai entregar o que ambos precisam. Porque, enfim, é mágica, né, cara? Então, mas até a mágica tem limitações, né? Depende. Se isso é uma limitação pra ela ou não, né? Mas eu acho que se a sala fosse atender dessa forma e fosse se dividir, eu acho que ela teria se aberto pro Harry ali naquele momento, sabe? Em outra configuração. Mas não aconteceu nada. Não, acho que não. Porque, primeiro, ele tentou num momento onde o Draco não tava ali. É verdade. Segundo, todas as vezes que ele passou e o Draco tava ali, ele não fez o processo pra encontrar a sala precisa. Não, o Draco não tava ali, mas o Draco ainda tá com a necessidade de esconder a coisa. Então, a sala ainda tá escondendo. É, entendi agora. A sala tá escondendo, mas mesmo se ela ainda deu uma pista pra ele de, tipo, ele escutou os passarinhos. Então, como se ela não se alterasse ao longo do tempo. Ela tá ali naquele... O que que tem os passarinhos a ver com alguma coisa? Porque onde o Draco tava escondendo... Tava indo pra usar o armário sumidor, ele usava os passarinhos. Deixava os passarinhos lá. Porque ele botava o passarinho... Ah, não tinha reparado nisso, não. Tem um momento nesse capítulo, inclusive, que o Harry... Que menciona que o Harry escutou os passarinhos, né? É, ele fala que ele escutou... Então, mas pra mim ele escutou os passarinhos do lado de fora, porque tava tudo vazio, não tinha nada, tinha só passarinhos cantando do lado de fora. Ah, eu também achei que fosse isso, né? Não, eu entendi como se fosse o passarinho que ele bota no armário sumidor. Aqui, ó. Harry não abriu os olhos imediatamente ao terminar de ir e vir. Apurou os ouvidos como se fosse possível ouvir a porta se materializar como um estalo. Mas não ouviu nada, exceto os pios distantes dos passarinhos lá fora. Abriu os olhos. Continuava não haver porta alguma. Eu entendi que eram os pios dos passarinhos. Não entendi que era pista. Ah, é mais uma coisa que às vezes também pode ser que você tá sendo influenciada do filme. Porque no filme realmente mostra ele usando os passarinhos. Você vê os passarinhos depois... Não, ele usa, mas eu não acho que tem relação com essa cena. Não sei, é muito suspeito. É que minha cabeça também trabalha de forma misteriosa. Mas bom, basicamente então, tem a sala precisa sendo usada. E o que o Harry descobre também é que o Draco não tá só usando a sala precisa. Ele está usando o Krabbe e o Goyle transfigurados de menininhas para jogar balanços no chão. E eu achei isso muito estranho. Porque aí eu não sei se ele consegue ouvir de fato do lado de fora. Será que ele consegue? Achei muito estranho esse plano. Porque às vezes a gente tem a ideia de que a sala precisa ser de uma sala totalmente isolada, né? Acusticamente e tudo. E pra você de fato ficar ali. Mas pode ser que não. Não só isolada. Quando o Harry entra mesmo nessa sala, quando ele quer esconder... Que ele quer esconder o que ele queria, não lembro. Era o livro. O livro do príncipe. A sala é meio que um labirinto e ela é muito grande. Então dá a impressão de que ele fica muito longe da porta pra ouvir. Sim. Eu não sei, eu acho estranho. É mágica, né? Mágica. E o Harry finalmente ele vai bater a conclusão de algo que... Pulando um pouquinho isso daí. Ele e o Harry e o Finn chegam à conclusão de algo que a gente vem falar há muito tempo aqui nos capítulos. Que são Crabby e Goyle andando disfarçados com o São Paulo e o Sul. Caralho. Demorou, né? Porra. Demorou e é um plano bom. Essa parte do plano é boa. Não, é inteligente. Mas porra. Conhecendo o Draco. Caralho. Os dois meninos sempre iam andar com ele. Magicamente as meninas da Sonsenina ficaram tão desastradas. De deixar as coisas caírem no chão. Ah, sim. Mas aí eu acho que essa parte justamente despistou pra todo mundo. Eu nunca suspeitaria que era o Crabby e Goyle. Eu acho que foi bem pensado. Foi. Foi muito bem pensado. Ah, não sei. Eu sou muito desconfiado. Eu andando na rua, fico olhando pra trás pra ver se eu não tô sendo seguido. Imagina isso daí. Ah, mas quando você leu a primeira vez, você deduziu que era o Crabby e Goyle? Então, eu fiquei imaginando. Como isso daí era algo que era novo pra mim, já que não tem nos filmes. Eu fiquei imaginando de tipo, por que caralhos o Draco tá andando com duas pessoas em vez de Crabby e Goyle? E assim, eu já sabia que ele tava escondendo alguma coisa, porque meu primeiro contato foi com os filmes. Então, eu sabia o que ia acontecer. Então, eu já sabia que ele tava escondendo alguma coisa. E com isso, eu fiquei, cara, só tem uma solução pra ele sempre estar andando com duas meninas. E eu li o livro todo em uma semana, duas semanas. Então, ainda tava tudo muito fresco do início do livro. Aí eu fiquei, porra, poção polissuco, quarto ano, tudo isso meio que liguei os pontos. Ah, até pode ser, mas é, eu não sei. Porque quando a gente lê a primeira vez esse livro, não dá nem pra saber se o Draco tá realmente tramando alguma coisa ou não, né? O Harry ainda tá todo mundo meio que, Harry, para de ser louco, você que tá viajando aí. Sim. Não, é porque eu já tinha essa perspectiva de tipo, eu sei que o Draco vai fazer. Porque eu tive contato com os livros depois dos filmes. Quando esse livro lançou, eu ainda era só uma criança. Essa é a segunda vez que eu leio esse livro. A primeira vez eu li, acho que, sei lá, 2007, 2008. E então, acho que eu tô lendo ele, assim, bem virgem, assim, em relação a várias coisas, vários pontos. E eu realmente não tive essa, não recebi isso como pista, sabe? Então, fiquei bem tranquilinha ali, as menininhas derrubando as coisas no chão, tudo certo. A minha não vai lá, ajuda, bom coração. E é isso, né? Não tive a, não percebi. É, eu também não percebi, não. A Luísa que é muito perspicaz. A Luísa é muito inteligente. Não, gente, eu acho que essa parada de eu saber, né, o que o Draco vai fazer, já me deixa muito atento pra... É, você já tá vendo tudo como suspeito, né? É, eu acho que a minha visão, mais ou menos, é que o Harry tinha que ter. Já que ele tá tão moiado sabendo que o Draco tá fazendo alguma coisa, acho que ele tinha que pensar um pouquinho assim. Às vezes é até por isso que eu tô falando que ele demorou muito pra pensar nisso. É, mas aí quando ele percebeu a informação do Dobby do Monstro, aí ele relacionou todos os pontos. E até o Rony e a Hermione já pararam de questionar tanto. Eles já ficaram, ó, isso faz sentido e tal. Acho que até pra eles ficou tipo, opa. Pode ser que tenha alguma coisa aqui. Exatamente. E o Harry fica totalmente obcecado agora nessa porra, porque realmente ele tá escondendo alguma coisa. E ele vai tentar, vai tentar, ele vai pensar de tudo pra tentar entrar nessa porra dessa sala. E chega a beirar o nível de psicopatia, ele se esconder, ir lá pra corredor. E isso vai fazer ele perder aula, assim, chegar atrasado na aula do Snape. Tipo, não é qualquer pessoa, ele vai chegar atrasado na aula do Snape. Pois é, chega a chutar a parede. Chega a chutar a parede. E nada acontece feijoada, né? É que, por que que ele não consegue descobrir ainda? Porque ainda não tá acabando o livro, né? Obviamente é no final do ano que ele vai conseguir. Mas, é, eu acho interessante que ele perde muito tempo com isso. E a Hermione continua falando pra ele que ele tem que tentar recuperar a memória do Slughorn. E aí tem um ponto também de lembrar que a Hermione coloca uma coisa que a gente tá há muito tempo, e que é óbvia, né? Mas que a Hermione coloca pra dar aquela luz narrativa, que é Harry. Não adianta você tentar achar nenhum feitiço, nem nada, assim, que isso do motor faria com facilidade. Tem que ser você e ver o que que você consegue tirar do professor. E ele fala que ele tá tentando, tadinho. Ele fala, eu tô tentando, mas ele não tá no... Ele estragou a primeira tentativa, e aí não tá conseguindo mais que o professor goste dele. Então fica um pouco de dó do Harry, porque daí ele quer procrastinar um problema, querendo arrumar outro, né? Colocaram toda energia em outra coisa que não vai dar em nada no momento, né? Gente, é... Acho que chega a ser engraçado o Harry, o nível de tapado, às vezes, que ele é, né? O que que ele espera, né? Mas pelo menos tem alguém como a Hermione tentando conceitizar ele de como seguir essa memória. E a Hermione é muito perspicaz, né? Porque ela fica comentando pro Harry, tipo, Olha, Harry, o Dumbledore já falou que não adianta ver ele tá sério, não adianta nada. É, você tem que usar a sua lábia, né? O seu carioquês pra tirar essa informação pra gente. É, ele quis tentar imitar o Voldemort, né? Quando era adolescente, e ele conseguiu trazer... Nossa, é, tirou do slogan todas as piores memórias que talvez ele tenha tido, e obviamente que ele vai ter trancado o professor. Ele não vai conseguir, assim, tem que ser ele, né? Não, ele tem... Cara, eu acho que até se ele tivesse sido mais honesto, se ele tivesse entregado a informação, tipo, eu sou o eleito, sabe? É, que é o que ele faz no final, né? É, se ele tivesse realmente entregado os pontos, cara, ele teria levado, mesmo sem nada, ele teria levado. Toda hora estão falando de sorte, boa sorte, porção, não sei o quê, e não tá dando, né? É, desliga, hein, Harry? E nesse capítulo a gente começa, a gente já tá naquele climinha de notícias, né? Notícias do mundo bruxo, é o que vai se tornar muito frequente no próximo livro do Rony, com o radinho dele. A gente já tá mantendo sempre notícias do Profeta, e hoje a gente vai ficar sabendo que o Mundungo foi preso tentando se passar por um infério. Tanto que vai gerar até depois a pergunta lá do Simas, do Snape, que a gente já comentou. Aí a gente já vai vendo um pouco de quem é o Mundungo. E a gente já vai vendo, né, que o Mundungo não é um ser humano muito confiável, tanto que no próximo livro ele vai gerar a morte, né, do olho tonto. Ah, se vocês não sabem, a Casa Elefante possui spoilers, tá? A gente deu um alerta de spoiler, mas eu acho engraçado o Mundungo, tipo, tentando fazer a morta. Ele devia estar fazendo alguma coisa errada. Nossa, sim. Aí de repente ele faz seus olhos e fala, não, não, eu sou, eu tô morto. Essa cena deve ser muito boa. Ah, gente, imagina um spin-off do Mundungo, só das atrapalhadas dele. Eu não sei vocês, eu vou me expor agora pro nosso público. Gente, a minha visão do Mundungo, pela leitura, ele tem a cara, ele tem um corpo, ele é o Didi Mocó. Nossa. Vocês também agora, né, vão ficar com essa imagem na cabeça, né? Eu nunca teria, mas faz muito sentido. Ele é o Didi Mocó. Gente, toda vez que eu leio, eu já deveria ter falado isso antes, né, mas achei que era bobeira. Mas agora bateu o martelo. Ele é o Didi Mocó, eu leio ele, eu vejo o Renato Aragão. Não tem como. E não é o Didi da época de vocês, não, lá dos Trapalhões, que eu não conheci Trapalhões, né? Eu já sou da turma do Didi. Então é esse Didi, já é o Didi mais velho, já é o Didi. Mais velho. É o Didi que pegava o extintor de incêndio. Todo episódio, no final, ele pegava o extintor de incêndio e saia jogando o extintor de incêndio de todo mundo. É esse Didi que eu tenho, que ficava lá o diretor. Não, acho que faz sentido, acho que dá. É porque, eu não sei, porque a primeira descrição do Mundungo é uma coisa como ele tava dormindo e ele parecia um saco de lixo, alguém cutuca ele. Eu não lembro se é a primeira descrição, se é a primeira aparição dele, ou se isso aparece em algum outro momento. Mas eu nunca consegui imaginar o Mundungo como uma pessoa. Pra mim, ele tá sempre desleixado. Pra mim, ele tá sempre com alguma roupa jogada, assim, com os cabelos jogados. Ele é uma coisa meio, meio, saquinho de lixo. Então, o Didi é desleixado. Então eu nunca tive uma boa impressão dele. É, então, por isso que eu falei que faz sentido. Mas é que essa é a descrição que eu tenho na minha mente. Ele sendo um saco de lixo ambulante. Manda feedback falando se agora vocês vão ver o Didi ou quando for o Mundungo. Não me deixa sozinho nessa mão. Ou seja, eu já sei que eu sou o Dodói da cabeça. Ao mesmo tempo, às vezes eu tenho a sensação de que ele é um personagem muito aleatório, sabe? Ah, com certeza. É, porque ele não aparece sempre, mas ao mesmo tempo ele parece ter uma importância ali pra narrativa, sabe? Então eu fico meio confuso. E várias vezes ele é importante na narrativa. Que tipo, morte do Olho Tonto, ele é importante na narrativa. Quando tem o ataque dos Dementadores lá no Harry, ele é importante na narrativa. Quando eles estão procurando o medalhão do RB, ele é importante na narrativa. E isso vai ser repetido, é até bizarro pra você pensar que ele sendo um merda, ele é um coadjuvante do coadjuvante. Ele tem toda essa importância na história. Sim, é verdade. É que ele realmente é aquele personagem que tá lá pra... Quem que a gente vai botar aqui pra ter cagado o rolê? Ah, bota o Mulo. Aí então ele vira o Dedé, não é mais o Didi. Talvez ele assuma o papel de todos os trapalhões ali, toda a galera junta, entendeu? Desculpa. Ele é um grande trapalhão. Desculpa, eu nunca... Desde que eu me entendo por gente, o Mussum e o Zakaria já estavam mortos, então... Não tem essa referência, desculpa, pra melhorar. E lá, a gente, nessas leituras intensas do Harry, a gente fica sabendo sobre um feitiço chamado Sectumsempra. E ele ainda é descrito assim que o Harry ficou com cócegas pra experimentar o feitiço, mas ele não experimenta por causa da Hermione. Pois é, e eu acho engraçado essa tradução ficou em cócegas, porque a gente pegou um pouco no pé nas traduções desse capítulo. Mas essa aqui ficou muito esquisita, porque a gente não usa essa expressão, né? Ficou em cócegas. O que a gente poderia usar é... Ficou se coçando. Se coçando eu acho que a gente usa, mas ficou em cócegas não muito. É, em cócegas é bem diferente. Pra não dizer que ninguém usa, é bem diferente. Aí, o texto original tá... It was eating to try it out. Eating to try it out seria se coçando pra tentar. Mas aí ficou em cócegas eu achei bastante barroco, bem lia mesmo. Achei fofo. Agora, o que eu queria falar era da etimologia da palavra sectum sempre, que provavelmente a Lari vai falar um pouco melhor quando ela estiver, né? Nesse capítulo que ela deve estar, no capítulo que o Harry usa o feitiço de fato. Mas a palavra vem de secto, que significa cortar, e semper, que sempre, né? Então, algo sempre cortante. E é interessante pensar, como eu disse, acho que a gente vai discutir mais sobre isso no capítulo, mas pensar sobre como ele concebeu, né? O feitiço, como ele inventou. Porque é o único feitiço de fato de ataque que tem no livro. No livro tem um monte de anotações, um monte de coisa de poção e truques e tal, mas uma coisa pra atacar inimigos é o único que tem. Então, parar pra pensar um pouco porque que ele pensou nesse feitiço e como que ele pensou em usar. Talvez até pra se defender atacando. Eu tenho uma sensação que é como se ele criou esse feitiço logo depois que ele teve problema com o Sirius e com o Lupin. Então, faz sentido pensar isso, né? Mas vocês concordam? Vocês acham que é isso mesmo? Ou se ele criou porque ele é uma pessoa muito mala? E daí eu não acho mesmo, não. Por mais que eu não goste do Snape, eu não acho que ele criaria só de maldade do coração, assim. É, eu acho que tem a ver com o calor do momento ali. Porque, inclusive, a própria sensação do Harry de estar se coçando pra usar tem muito a ver com o calor do momento. Se ele visse o Draco na frente dele, agora ele ia usar, entendeu? Eu acho que pra você usar, assim, de forma mais sustentável, digamos assim, você teria que ser muito mal. Mas muito mal. Muito mal, garoto. É, mas aí eles acabam usando esse feitiço depois pra atacar inimigos de fato, os comensais da morte, né? Então, as consequências dos atos. Não é didático esse feitiço, né? Não era pra estar ali, né? Perdido no meio de uma página de um livro. Assim. Ah, mas em defesa dele, era só pra ele, né? É, sim. Olha lá, me fazendo defender o Snape e vocês. Xuxi, o Larry vai amar. É, mas assim, eu acho mais que foi calor do momento. Eu não consigo ver o Snape nessa crueldade de fazer um feitiço tão... Não, mas criar um feitiço, você não cria no calor do momento. Ele deve, pra mim, tá criando pra se defender. E aí sim, numa situação que seja no calor do momento, mas... Tami, Voldemort, que é o Voldemort, criou o maior crux no calor do momento. Por que o Snape não cria nenhum feitiço no calor do momento? Qual que ele criou no calor do momento? Harry. Tanto que ele nem sabia que ele criou o Harry. Ele não criou no calor do momento, ele morreu. Não, mas ele criou o maior crux novo. Ele estava preparado pra criar o maior crux justamente no momento em que ele fosse matar o maior inimigo dele. Não foi no calor do momento, estava planejado. Não, estava planejado que ele fosse criar o maior crux, não que ele fosse botar o Harry como o maior crux dele. Porque ele morreu. Aí ele não teve muito controle sobre o que aconteceu. Mas é no calor do momento, é. Não é o calor do momento, é um erro, é diferente. Não, às vezes ele ficou, sei lá, uma semana, duas semanas puto. Ele morreu. Eu fiquei pensando agora, né? Se ele, de fato, ele concebeu, se ele criou esse feitiço ali com calma, né? Imagino que esse tipo de desenvolvimento requira teste, né? Será que ele fez? Então. Pra chegar na versão final ali do Sectum Centro, né? É difícil você criar um feitiço no calor do momento, porque você precisa saber qual que é o encantamento, o que ele causa, de que forma que você usa. Então, requer um pouco de raciocínio. Você usa no calor do momento, mas criar, não. Cadê nossos ouvintes pra ajudar a tirar essa nossa dúvida no Telegram? Hein, galerinha? Cadê? Manda mensagem no Telegram, bota lá seu hashtag feedback. O Zé Lucas é um dos reizinhos de comentários que a gente tem. Obrigado, Zé. Você faz muita uma alegria quando eu monto o Mac. Então, bota lá o comentário que vocês pensam, gente, sobre isso. Mas eu acho que calou o momento dado, assim, dá sim. Calou do momento, tipo, uma semana, duas semanas puto. Se vocês me apoiam, comentem também. Não apoiem a Tami. Apoiem sim, eu sou legal. Ah, agora, falando em a Relia, que a gente tava falando há um tempo já, Ah, mas só pra voltar no Relia. Tem alguns a Relias que eu queria comentar. Porque, como eu falei, esse capítulo tá muito esquisito de tradução. É verdade. Esse capítulo está esquisito. Ponto. Não, o capítulo tá, assim, tá ok. Mas, ó, aquela hora que falam do Crabby e do Goyle, falam que o Crabby ou o Goyle estavam travestidos de garotas de 11 anos. Primeiramente, não deixem que o Twitter ouça esse episódio. E no original tá Crabby e do Goyle pretending to be 11-year-old girls. Então, pretending é fingindo. Precisava cancelar a obra, Lia? Teve uma Relia que eu achei, assim, barroco, que eu queria trazer também, porque eu aprendi uma palavra nova com Lia. O Snape, falando sobre as redações que os alunos fizeram, diz, Espero, em seu benefício, que estejam melhores do que o churrilho que tive que ler sobre resistência à maldição impérios. Eu achei tão bonita a palavra churrilho. Alguém conhece, gente? Vocês já ouviram? Nunca tinha pensado falar. Nunca pensaria num churrilho recheado com um doce de leite, assim. Eu pensei a mesma coisa. Envolta em canela e açúcar. Maravilhoso. Então, no original, a frase é I hope for your sakes they are better than the tribe I had to endure on resisting the imperious curse. The tribe I had to endure deve ser alguma coisa do tipo... Tribe é meio tripa, né? As tripas, as coisas ruins que eu tive que aguentar lendo. E aí ela traduziu pra churrilho, que significa que são palavras empilhadas como se jorrassem. Achei essa palavra muito bonita. Eu vou adaptar, vou tocar no meu nome. Palavras empilhadas como se jorrassem. Puta que pariu isso. Então fica aí churrilho pra vocês, barroquíssimo. Se vocês quiserem usar numa tese, vai ficar bonito. Caralho, ali é com certeza por causa da porra no dicionário. Impossível. Impossível alguém conhecer essa palavra de verdade. E uma relíquia que apareceu duas vezes, que foi o brainwave. Eu peguei um exemplo que foi logo do comecinho do capítulo, que nothing in the nature of a brainwave occurred. Então não ocorreu nada na natureza, né? Parecido com uma tempestade cerebral. Então ela traduziu como se fosse brainstorm pra tempestade cerebral. E brainwave é meio que fluxo mental, né? É meio que ondas. Então as duas vezes parece que ficou uma tradução literal de tempestade, de brainstorm, tempestade cerebral. E nenhuma das vezes é isso no original. Então assim, qual é? Eu ando lendo outras coisas assim também. Principalmente literatura bem contemporânea em que, né? Churrilho não aparece mais. Ou melindroso ou outras palavras, né? Ah, melindroso não é tão barroco assim, não? Que isso, Zé? Não. Ah, mas aqui na Terra Vermelha é tinúse isso, não? Na Terra Vermelha? É. Você está na China? Não, estou na... Você está na União Soviética? Bem longe da Terra Vermelha. Não. Eu tive uma dificuldade, assim, em algumas palavras que eu não estava mais acostumado a ouvir, entendeu? Então eu achei bem barroco mesmo. Barroco. Bom que combina com a Terra Vermelha, né? É, combina mesmo. Construir uma casa em estilo barroco. É aquelas casinhas que tem de beira de estrada. Eu não sei se vocês já viajaram para o Nordeste. Eu já fui de carro, mas você vai passando na estrada, tem um monte de casinha assim de barro. Uhum. É, todas essas carras... Como é que era a palavra barroquilha? É. Não, mas eu não sei se vocês já viajaram para cá, né? Sei lá. Eu moro no Norte do Paraná, né? Então aqui a gente tem uma terra vermelha aqui. Nossa! O máximo foi ali para Ponta Grossa. Ponta Grossa, não, lá não tem, não é tão vermelha não. Mas que bonito. É bonito, é muito bonito, mas suja muito, sabe? Nossa, se você usar uma calça branca, assim, um tênis branco, esquece. Nossa, ainda bem que a minha palheta não me permite usar calça branca, um tênis branco. Eu não sou uma pessoa estilosa o suficiente para usar roupas brancas. Ah, a tamiz, a tamiz é muito estilosa. A tamiz, ela está se reduzindo, não. Não vou deixar... Não, gente, essa roupa branca tem toda uma vibes que eu não tenho, não. A minha vibes é meio gótica, suave e caissara, assim. Gótica, suave e caissara. Ah, eu ando usando também tons de cinza e verde e escuro. Ah, eu estou usando tons de preto. Bem militar. Desde o ensino médio. É, então, o gótica, suave, significa todas as roupas são pretas, até que se prove o contrário. Ah, até tudo certo. Ó, abri o Instagram da Tami, em dois segundos eu achei ela de casaco que é branco. Mas casaco branco é diferente. E ela estava no álbum do Linkin Park, Meteora. Casaco branco, tudo bem, mas roupa branca, calça branca, sapato branco, acho estilo que eu não tenho. Não, quem usa tênis branco, eu acho estilo. Porra, para manter o tênis, é luta. Não é fácil, não. Mas vamos pegar, né, agora que a gente está nesse throwback. Eu vou pedir para vocês buscarem na mente de vocês um momento ruim, um momento assim que deixa vocês em estômago embrulhado, ou um monstro no peito de vocês, finalmente sentir aquele shake, 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 shake it off. Quero que vocês gritem junto comigo. Assim, porque tem que ser do coração, né? Então, avada, quita! Ah! Como é um momento onde a gente vai trazer coisas ruins, e a gente tem aqui a Tami, um patrono, eu vou deixar a Tami abrir a porta das coisas ruins para ele puxar as coisas boas. Tami, o que você, assim, não diria só odiou, mas você detestou, você quer acabar com a existência dessa coisa nesse capítulo? Acho muito forte, porque esse capítulo não é um capítulo odioso, né? Assim, acho que no geral ele é ok, as coisas que vão acontecendo não são odiosas. O que me deixou só realmente desgostosa, Ron Weasley, foi o Snape, gente. O Snape querendo causar debochinho, querendo, sabe, ser, ah, no meio da aula, ah, não gosto. Como professora, eu fico ofendida de pessoas sem didática, sendo escrotas com os alunos. E é só isso, só. Mas aí, assim, entendeu? Nada assim, aquela coisa, nossa, que ódio aí que você colocou aí, muito ódio aí, na carga. Ai, Tami. Mas esse é o ponto que eu acho que é, ou foi o ponto que mais me irritou desse capítulo. Eu sou uma pessoa sem didática, eu sou escrota com todo mundo, você me odeia? Provavelmente, desculpa aí. Ai. Poxa, era pra dar uma coisa do capítulo, não era pra me deixar mal. Desculpe. Poxa, eu tô triste agora. E você, Zé Lu, conta um pouquinho pra mim, o que você odiou? Eu tô dilatando, um momento, mas vai passar. O meu Avada Kedabra, ele vai pro Luís, que não quer deixar os primos serem felizes. Não, é brincadeira, não é isso, não. Não, não, não. Olha só, ela vem. Eu não quero ser eugenista, mas não, gente, não, primo não. O sangue com sangue não dá certo. Não, mas falando sério agora, o momento que eu não gostei, assim, talvez não tenha tanto a ver com o capítulo em si, mas também com a história como um todo, é, meu, essa lavagem cerebral que eles fazem na cabeça desses elfos, cara. Tipo, é, o Dobby ficou lá, nossa, tão pilhado na tarefa que não dormiu e... E ele tá feliz por isso. Sim, e, meu, terapia já pros elfos domésticos que olham, e pra mim também. Tá vendo, enquanto Hermione tá buscando liberdade pra eles, primeiro ela tinha que botar eles na terapia, né? Inicialmente terapia, exato. Ela busca a liberdade pra eles, e eles, sim, buscarem a própria liberdade. Realmente. Caralho, você transcendeu o Zé, e eu não poderia concordar mais. Não, mas essa forma como descreve os elfos, eu acho muito triste mesmo. Ai, e ele contando com orgulho, né? Eu fiquei uma semana sem dormir, Dobby, dorme, pelo amor de Deus. Veste a camisa da firma, entendeu? Não, eles têm, eles são a personificação, a gente falou bastante disso, né, em outros momentos, mas... Sim, sim, imagino. A personificação desse processo de servidão, e de como, de como ele seria se a pessoa não tivesse nenhum tipo de questão de resistência, né? E é complicado. O meu Avada vai pra um momento muito único desse capítulo, que é a Murta, e, mas no meu Avada não vai pra Murta, eu acho que eu me expressei, é errado. Meu Avada, ele vai pro Rony, pelo exatamente o que ele tá fazendo com a Murta, de sendo um babaca com ela, enquanto ela tá ali apaixonada. E como eu tô na minha fase apaixonadinho, eu acredito que, de os casais, menos, só não pode ser primo, nem irmão. Eu acho que todo mundo concorda que irmão não pode. Ah, não sei, né, vocês tão aí que, ah, primo, 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 ah, não sei. Eu só tô dizendo que a Tonks pode estar apaixonada pelo primo. Amor, não tô dizendo que eles terem filhos que podem ter problemas genéticos. Sai, Tamir, vamos limpar, cadê o meu incenso pra gente limpar o ambiente? Tá bom, tá bom. Olha o que você tá falando, eu tô de primo, apaixonada de primo. Calma aí, Tamir, calma aí. Não, gente. Tá bom. Não, gente, amor, ele tem que ser livre, mas nem tanto. Nem tanto. Exato, mas eu acho errado o Rony zoar com a Murta apaixonada. Ai, tadinha. Ela tá vivendo um momento da vida dela depois de 60 anos. Sabe, tadinha, deixa os mortos amarem. Mas tá, gente, eu trouxe aqui um negócio pra gente, um chocolatezinho, vou partir, dá pra cada um, pra dar aquela limpada no nosso corpo, né, já que a gente tirou essas coisas que estavam incomodando a gente, pra poder fazer naquele momento mágico, especial, onde a gente vem, grita, puxa aquela memória maravilhosa, a gente lembra daquele momento que dá até aquele paz de espírito no corpo e grita com a sua varinha em punhos. Expector Patronum! Zé Lucas, meu querido, tô... Se eu estivesse aí com você, eu estaria tirando aquele abraço de bêbado, sabe, de um braço só, eu estaria assim, perguntando. Zé Lucas, meu querido, qual foi o momento que afagou seu coração nesse capítulo? O Neo Expector Patronum vai pra um trecho. Eu vou ler aqui rapidinho. Então, na aula de defesa contra as artes das trevas, né, terminando aquela discussão toda lá e tal, e vem o Rony, né? Bem, o que o Harry disse é muito útil pra diferenciarmos os dois, comentou o Rony. Quando nos defrontarmos com uma aparição em um beco escuro, vamos olhar depressa pra ver se é sólido, não é? Ou vamos perguntar, com licença, o senhor é uma impressão deixada por uma alma que partiu? Essa é uma parte que quando eu li eu ri muito e eu achei que, por mais que eu goste muito do Snape, acho que ele precisava ouvir isso, então... Só que vai pro trecho, não pro Rony, porque o Rony me irritou muito, assim, tem me irritado muito ultimamente. Obrigada, eu tô nesse time da irritação com o Rony constante. Mas ele é o alívio cômico e, de fato, essa frase dele é muito legal. E, justamente, eles estão um pouco se defendendo da forma como o Snape tá tentando passar a informação pra eles, né? Porque, assim, eu entendo dessa forma, eu acho que é coerente e o Snape todo querendo dar liçãozinhas de moral. Quanto dia que você tá aproveitando e falando sobre momentos legais, fala aí o seu, Tami. Assim, é um momento que não é muito legal, justamente porque o Rony não é uma pessoa muito legal, mas eu acho legalzinho de ver... Tami, é o que toca no seu coração. Não, então, mas eu acho gostosinha a cena de ele falando dali lá e ele interagindo de novo com a Hermione, eles falando um pouco mais maduramente sobre isso, assim. Eu gosto dessa cena, eu acho que do capítulo foi a que me deixou mais com quentinho no coração. Eu achei que foi um momento que me fez feliz, já que é o momento do Espectro Patrono. Mas é um capítulo que não tem muitos altos e baixos, né? Ele tá numa constante, assim. Então, esse é o momento que me chama atenção, por ser bonitinho. É legal ver essas coisas voltando ao eixo, deles amadurecendo e aprendendo a lidar de novo um com o outro. É legal. E até que gera aquele momento onde o Rony e o Harry ficam, tipo, o Harry fica pro Rony. Pô, você não terminou? Por que você não termina com ela, se você não quer namorar mais ela? Aí o Rony fica, tipo, ah, pra você é fácil demais, porque você achou, vocês só deixaram de se falar. Sim, eu acho fofinho. E você, Luiz, qual o momento que você gostou desse capítulo? Eu poderia falar muitas coisas nesse capítulo, como Patrono, mas aí tem um momento muito importante que eu acho que a gente até deixou um pouco de lado nesse capítulo, que é o monstro servindo ao Harry. Ele ainda tem aquele negócio da proteção da família dos Malfoy, do puro sangue, mas você vê que ali as coisas vão começar a mudar pro monstro. Porque ele vai sendo tratado um pouquinho melhor ali pela Hermione, que vai cativando o Harry, mas o Harry ainda, quando ele dá aquela bola fora, chamando ela de sangue ruim, o Harry já vai embora. Mas sabe, já começa a ver aquela mudança, tanto do Harry tratando o monstro, quanto do monstro em si. Nossa, eu acho exatamente o contrário desse momento. Sério? Sério, eu fiquei com a impressão exatamente que o Harry continua reproduzindo a forma como o Sirius tratava ele, mesmo depois de tudo que aconteceu. Não, eu sinto assim que, não, ele reproduz sim, isso com o monstro, mas ali eu já vejo que começa esse trabalho da mudança. Porque é a Hermione que faz essa mudança no Harry, não é nem um monstro. A Hermione mostra pro monstro como, ok, a sangue ruim é legal comigo, como isso vai mostrando pro Harry, tipo, ok, eu posso ser legal com o monstro. Porque ele também tá ali naquele processo. Então eu acho legal, porque aí são os dois que tão num processo ali de se abrir um pro outro e trabalhar a mudança. É, mas ambos com muita resistência ainda, né? Mas sim, é um negócio que passa muito despercebido, eu sinto que passa muito despercebido no capítulo. É interessante, é que eu li de outra forma, eu ainda acho que eles tão reproduzindo, ele tá reproduzindo os preconceitos que a família que ele servia ainda tem, e o Harry tá reproduzindo o comportamento do Sirius. A Ivone é que tá tentando fazer o meio de campo, ela tá, gente, não sejam assim. Essa questão da Hermione sendo aquele meio de campo que tá começando o processo de mudança nos dois, entendeu? Sim, é uma leitura interessante. Né, e eu não prestei atenção nessa, com esse ponto de vista, achei interessante mesmo. Eu acho que eu li mais com uma sensação meio, meio cômica, assim, sabe? Que, ah, eles tinham aparatado ali, eles estavam brigando e tal, e eu acabei lendo aquele trecho todo dando risada, digamos assim, né? Pelas atitudes tanto do Dobby quanto do monstro, né? Ah, sim, é interessante ler assim. Toda vez que eu tento ler sobre essa mudança, toda essa construção do monstro, eu busco ler assim, tipo, porque é nas pequenas coisas que a gente vai abrindo e trabalhando a mudança. Muito bonito, achei uma boa nota pra gente encerrar. Achei ela calorosa no coração. Ai, gente, não era o momento do espectro patrono? Arrasei, pode falar. Arrasou. Ai, gente, mas então, a gente vai poder, enfim, zarpar, pegar nosso barquinho, meter pé, sentar riba no burrinho e partir pro próximo capítulo. O capítulo 22, depois do enterro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.